Olá pessoal, sou o professor Wagner Fonseca, trabalho no órgão ambiental como analista e fiscal há 11 anos e também leciono na disciplina de direito ambiental. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um assunto que é pouco debatido, mas que é bem frequente na vida dos consultores e dos empreendedores e também dos servidores públicos, que é a parte de fiscalização ambiental. Então hoje nós vamos começar aqui a nossa aula falando da tripla responsabilidade ambiental. Desde a política nacional do meio ambiente e a Constituição reafirmou isso, que se uma pessoa comete uma infração na área de meio ambiente, uma conduta lesiva, ela pode responder nas três esferas. A esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Então apenas para diferenciar rapidamente, a esfera administrativa seria no órgão público, no órgão ambiental e a responsabilidade civil seria no âmbito do poder judiciário, assim como a responsabilidade penal. O foco da nossa aula de hoje hoje seria a responsabilidade administrativa, como que ela acontece no órgão ambiental. Então ela acontece no poder executivo, que o órgão ambiental pertence ao poder executivo, e o objetivo desta responsabilidade é prevenir e também punir as infrações. Então esse será o objetivo da nossa nossa aula de hoje, falar da responsabilidade administrativa. Bom, esse aqui é um fluxograma simplificado, com foco no estado de Santa Catarina, mas não difere muito nos outros estados. É um fluxograma que eu retirei lá de um artigo de 2018, que eu tive a felicidade de publicar na revista de direito ambiental, que ele explica o trâmite da responsabilidade administrativa, como começa e como pode terminar uma fiscalização ambiental. E aí, hoje a gente vai focar no AIA e no REFIS, que seria o alto de infração ambiental, ou simplesmente alto de infração, e o relatório de fiscalização. Esses são os dois documentos que iniciam o processo infracional. Eles iniciam o processo que pode resultar numa sanção. Então a primeira coisa que tem que ser diferenciada é o seguinte, o alto de infração não é multa. Nós temos que desmistificar, é um equívoco que é bem frequente. Nossa, o órgão ambiental esteve lá na minha empresa e me multou. Não, ele não te multou, ele emitiu um alto de infração. O alto de infração não é multa. A multa pode surgir do julgamento de um alto de infração. Então o alto de infração nada mais é do que uma peça que o estado acusa, o órgão ambiental está acusando alguém, uma pessoa física ou jurídica, de ter feito alguma conduta proibida por lei. O estado vai lá, faz a vistoria, verifica o que está acontecendo e aí ele emite o alto de infração quando ele constata uma ilegalidade. Então o alto não é a multa por quê? Porque é só uma peça que inicia o processo. O estado constatou aquilo que ele viu, um servidor competente do órgão ambiental e ele formaliza essa acusação por meio do alto de infração. Então o nosso assunto de hoje é justamente o alto de infração e o relatório de fiscalização. Primeiro, não é todo servidor do órgão ambiental que pode lavrar o alto de infração. Isso está previsto lá na lei 9605 de 98. O servidor do órgão tem que estar investido do poder de polícia administrativa, ele tem que ter o nome dele autorizado pelos superiores, geralmente com publicação no diário oficial, dando poderes a exercer a fiscalização ambiental. Quem que pode fazer essa autuação na área de meio ambiente? Os servidores dos órgãos do CISNAMA, IBAMA, órgãos estaduais e municipais e também o pessoal da Capitania dos Portos. Então é importante que o servidor que vá fazer a fiscalização e que emita o alto de infração, ele tem o poder de polícia administrativa. Geralmente, ele é comprovado por uma carteira, que se chama carteira de fiscal, vamos dizer assim, que esse servidor tem o poder de polícia para autuar. Então, e qual que é a condição para ter uma autuação, Wagner? Como que isso acontece? Só se tiver dano? Não, esse é um entendimento equivocado. O alto de infração pode ser lavrado simplesmente ao se constatar uma ilicitude. Por exemplo, a empresa está operando sem licença. Ela pode estar com todos os controles ambientais em dia. Ela não pode estar poluindo os dispositivos de controle ambiental, o filtro manga, a estação de tratamento de efluente, a segregação de resíduos sólidos, está tudo andando certinho. Mas ela está sem licença ambiental. E isso aí está descrito lá no decreto 6514, no artigo 66, que fala operar uma empresa sem licença ambiental é considerada uma conduta ilícita. Então, como é uma conduta vedada pela lei e tem a presença da ilicitude, está sendo feito de ilegal, já é motivo suficiente para a lavratura do alto de infração. Então, o primeiro equívoco aí é conectar a lavratura do alto de infração à necessidade de ter um dano. Não, não é necessário o dano. Basta que haja uma conduta ilícita. E aí, frente a essa conduta ilícita, é lavrado o alto de infração. O mesmo raciocínio você pode fazer da seguinte forma. Você passou um radar e tem a limitação de velocidade a 50 km por hora. Se você passar 60, você já vai ser autuado. É uma autuação administrativa também. Ou seja, tem o limite de velocidade e você ultrapassou. Por si só, já é passível da autuação. Não é necessário que você atropele alguém, que você cause um acidente, que seria um dano, para que você seja responsabilizado por um alto de infração. Então, o mesmo raciocínio para a parte ambiental. Você cometeu uma conduta ilícita, você ampliou uma atividade, você está operando sem licença, você pode ter prestado uma informação omissa, também é possível que isso ocorra. Então, essas condutas, por si só, já são suficientes para a lavratura do alto de infração. Descumprimento de condicionante de licença, também é uma razão para a lavratura do alto de infração. Então, esse alto de infração é uma peça que o Estado acusa uma pessoa físico-jurídica de cometer um ilícito. E esse alto de infração também tem uma indicação das sanções que essa pessoa acusada está sujeita. Ou seja, o alto de infração acusa e também contém possíveis sanções. Vamos frisar nisso daí, possíveis sanções. Por quê? O agente fiscal em campo, com os indícios que ele tem, ele sugere as possíveis sanções. Por exemplo, o indicativo de multa. Veja a palavra, é o indicativo de multa, não é a multa. É uma indicação do que pode vir a ser a multa. Então, o fiscal pega os indícios, ele sugere um indicativo de multa que lá na frente pode ser, a multa pode ser convertida em advertência, desculpa, o alto de infração pode ser convertido em advertência, o alto de infração pode ser anulado. Esse indicativo de multa pode aumentar, esse indicativo de multa pode diminuir. Então, ele não é um valor definitivo do que o altoado vai pagar. Porque tem que passar por todo esse processo que nós estamos vendo aqui, de defesa, contradita, as alegações finais, o julgamento. Aqui no julgamento é que vai se definir as sanções. Temos que fazer um parênteses aí também, que lá no campo, o fiscal, além do alto de infração, pode tomar medidas administrativas. O que que seriam isso? Vou dar dois exemplos bem claros. O embargo e a apreensão. O que que são essas medidas administrativas? Elas são tomadas, geralmente, quando estão acompanhadas de risco, risco ou perigo. Então, o fiscal tem que adotar medidas rápidas para atenuar ou paralisar a ocorrência de um dano ambiental. Então, pode ser só o alto de infração ou pode ser o alto de infração e uma medida administrativa. Geralmente, um termo de embargo ou um termo de apreensão em depósito. Essas são medidas administrativas e elas podem ser revistas aqui ao longo do processo. Então, por exemplo, uma empresa foi autuada e também foi embargada. A autuação vai seguir todo esse curso e o embargo pode ser revisto em qualquer uma dessas fases aqui. A autoridade ambiental, que é o superior deste fiscal, pode rever este embargo, mas ambos, tanto o alto de infração quanto esta medida administrativa, elas vão ser julgadas ao final, se elas são mantidas, se elas são revogadas. Então, resumindo com relação ao alto de infração, o servidor pode simplesmente lavrar o alto de infração, também a possibilidade de notificar para o autuado prestar esclarecimentos ou também ele pode lavrar o alto de infração juntamente com uma medida administrativa. Tá certo? Então tá. Então, alguns cuidados que tem que ter que ser tomados no alto de infração. Agora, uma dica para os servidores que lavram o alto de infração, mas também para os consultores que vão fazer a defesa. Aliás, uma observação interessante é, os consultores na área de meio ambiente, o engenheiro ambiental, o oceanógrafo, o biólogo, o engenheiro químico, os profissionais que trabalham na área de meio ambiente também podem atuar na defesa dos altos de infração. Não é um nicho exclusivo para os operadores do direito, para os advogados. Tá bom? Por quê? Um dos objetivos da autuação é que sejam resolvidos os problemas apontados no alto. O objetivo não é a arrecadação. A arrecadação, a questão pecuniária, tem um efeito pedagógico, mas o objetivo é resolver o que foi apontado na autuação. Então, às vezes, foi apontado na autuação a falta de licença, a consultoria ambiental já providencia o pedido de renovação ou o pedido da licença e isso pode auxiliar na atenuação do valor do alto de infração. Então, é interessante, é um nicho de mercado também para os engenheiros ambientais, os engenheiros sanitaristas e ambientais, biólogos, oceanógrafos, o pessoal que trabalha com o meio ambiente, os geólogos também. Então, é importante que, com relação ao alto de infração, que se observar, essas dicas são tanto para os consultores quanto para os servidores públicos. Ele não pode ter rasura, não pode ter erro na identificação do autuado. Você não pode autuar um CNPJ e, na verdade, quem cometeu a infração foi outro CNPJ. É considerado uma excludente, é um fato de terceiro. Foi feito por outra pessoa, então não tem como o alto vai ser anulado se isso acontecer. Tem que tomar cuidado na identificação do infrator. Outro erro bem recorrente, inclusive teve um trabalho de 2010, de uns autos de infração lá do Pará, que a descrição, às vezes, dos autos de infração eram insuficientes. A descrição do auto de infração, ela não pode ser uma cópia dos artigos do Decreto Federal nº 514, ela tem que ser uma descrição específica para a situação que o fiscal está verificando. Então, por exemplo, você não pode colocar um auto de infração assim, operação sem licença ambiental. Operação do quê? É interessante que você especifique a atividade que você que está sendo autuada. Então, tomar cuidado com essas descrições insuficientes. Por quê? Porque na defesa, o autuado pode alegar que essa descrição insuficiente cerciou, prejudicou a defesa dele. Então, é interessante que a descrição seja bem minuciosa. Em Santa Catarina tem uma particularidade. O agente fiscal ele pode sugerir as medidas a serem adotadas no próprio auto de infração. Então, é interessante que os consultores verifiquem isso, porque você já pode tomar as providências nesse período de 20 dias aqui, que você tem entre o auto de infração e o relatório de fiscalização, para você apresentar a defesa prévia. Só vou destacar aqui o que nós estamos falando, que é o auto de infração e o relatório de fiscalização. Tá certo? Também tem uma questão interessante das micro e pequenas empresas, né? Da dupla visita. A primeira visita seria com o objetivo de orientação. E aí, a segunda visita, caso as orientações não tenham sido atendidas, aí sim pode ser levado o auto de infração. Tá certo? Em Santa Catarina, isso está bem claro na nossa portaria estadual aqui, que é do órgão ambiental, junto com a Polícia Militar Ambiental, é a portaria IMA CPMA 143 de 2019. Então, isso está bem claro nessa nossa portaria. Também tem uma legislação federal sobre isso. Então, é importante que se observe tanto os consultores para se defenderem, como também os servidores públicos na lavratura do auto. Certo? Então, qual que é o conteúdo? O que tem que ter um auto de infração ambiental, né? Quais são os dados? A identificação do órgão que está fazendo a fiscalização, o nome ou a razão social do autuado, assim como o CPF e o CNPJ. O CPF e o CNPJ são importantíssimos, né? Porque lá no final do processo, caso não se pague o auto de infração, pode ocorrer a inscrição em dívida ativa e esses dados são muito importantes. O endereço da infração é bem importante também, juntamente com coordenadas, se possível com a identificação do dátum horizontal, né? Que tem uma variação entre o CIRGAS, o Córrego Alegre, às vezes o pessoal ainda usa. Também é interessante o referenciamento, a fundamentação legal do auto de infração é essencial, porque, na verdade, é o enquadramento, né? Você está enquadrando em qual artigo esta conduta, né? Ou que foi cometida. Então, é interessante que você localize lá no Decreto Federal 6, 5, 14, qual daqueles artigos, se não me engano, acho que começa no 23 até o 93, acho que é por aí. Lá tem as condutas que são passíveis de se enquadrar uma conduta lesiva ao meio ambiente, né? É importante se aventar que o erro nesse enquadramento não é um vício insanável, ou seja, você não vai conseguir anular o auto de infração por um erro no enquadramento, tá certo? E também o auto de infração tem que ter a indicação da sanção. A mais frequente, a mais comum, é a multa simples, né? Aquela multa, também existe a multa diária, né? Mas a multa simples é a mais frequente. Então, lá, geralmente, no auto de infração tem um valor, e aquele valor é o que nós estávamos falando agora há pouco de indicativo de multa. É um indicativo daquilo que o fiscal acha que tem que ser futuramente uma multa, né? Então, só para retomar, o auto de infração é uma peça acusatória e também tem uma sugestão, um indicativo de multa. Só que tudo isso vai ser decidido só aqui, quando ocorrer o julgamento pela autoridade ambiental, pelo superintendente, pelo diretor regional, pelo presidente do órgão, tá? Depende muito do regramento interno do órgão, tá certo? Um outro dado importantíssimo que tem que ter no auto de infração é a assinatura do autuado. Ou outro meio que assegure a sua ciência. Então, o auto de infração, quando é lavrado no campo, o autuado tem que, pode, né? Às vezes não acontece, assinar o auto de infração. O que isso significa? O que significa? O que significa que ele está ciente e, a partir daí, abre-se o prazo para ele se defender de 20 dias, tá? Ah, mas ele se recusou em assinar em campo? Não quis assinar o auto de infração? Geralmente tem um campo no auto de infração, recusou-se assinar. Se você estiver com algum colega, pega a assinatura dele como testemunha. E depois, nesse caso, tem a comprovação, ele se recusou a assinar. O prazo de defesa passa a contar a partir daí. Também é possível que se tente o envio por carta com aviso de recebimento desse auto de infração para assegurar a ciência do autuado. No caso dele recusar o recebimento via AR do auto de infração, ao se recusar, ele automaticamente está ciente da autuação. Então é importantíssimo que se tenha a assinatura, o recebimento do auto de infração. E nos casos em que não tem ninguém no local, é apenas um terreno, não tem ninguém lá no campo, você consegue identificar por informações da prefeitura, por exemplo, quem lavrou, quem cometeu a infração. Então, tenta-se, mesmo se os endereços, dois envios não derem certo, você tentou enviar por duas cartas e as cartas voltaram, aí publica-se a intimação para ele apresentar a defesa prévia no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado ou Diário Oficial da União. E também tem que ter a identificação do agente autuante. Quem lavrou o auto de infração tem que ter a identificação lá no auto. Também uma das... algo interessante que você tem que observar é o seguinte, tem que... o autuado tem que ter claramente a informação de que ele tem 20 dias para se defender. Por quê? Isso aí é interessante você orientar no campo. Primeiro, que a fiscalização vai ser menos traumática, porque você vai se defender, você explica que é uma peça acusatória, você explica que é um documento que está formalizando uma acusação, que isso pode ser anulado, isso pode ser... ter o valor reduzido, isso pode ser convertido em advertência, porque, na verdade, a fiscalização já é um evento traumático, né? Então, quanto mais você explica como acontece o processo e que aquilo não é uma multa, que isso pode ser revertido lá na frente ou atenuado, você acaba tendo um pouco mais de simpatia do autuado, né? Claro, é uma coisa difícil, mas você explicando para ele como que é o processo e o que pode vir a acontecer, pelo menos nas experiências que eu tenho nos 250, 300 autos de infração, que eu já lavrei, a maior parte deles foi bem tranquilo pela forma de abordar. Então, você falar que é um auto de infração, você é obrigado a fazer aquilo, e que ele pode recorrer desse auto, esse auto pode virar uma advertência, pode ter o valor reduzido, isso já auxilia a apaziguar um pouco os ânimos. Então, é interessante que você frise bastante na autuação, os nossos colegas servidores públicos, né? Que ele tenha esse prazo de defesa, certo? Só para vocês terem uma ideia, do cenário de autos de infração aqui na Santa Catarina, teve um trabalho de uma aluna de graduação, que eu tive o privilégio de orientar, e ela constatou que aqui na regional de Itajaí, nos 11 municípios da Associação dos Municípios, nos 11 municípios da Foz do Rio Itajaí, ela analisou 635 autos de infração, 419 eram por descumprimento de condicionante ou falta de licença ambiental. Então, para vocês verificarem que o artigo 66, lá do decreto 6514, a falta de licença ou descumprimento de condicionante, é o artigo mais popular e o mais frequente que nós verificamos nesta região, tá certo? Então, isso foi o que nós comentamos sobre o alto de infração. Eu queria aproveitar aqui, antes da gente passar de volta para o relatório de fiscalização, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal no YouTube, que vai estar escrito aqui embaixo, e lá no Instagram nós temos o link na bio, professor Wagner Ambiental, eu vou passar para vocês aí, tá bom? Professor, underline, Wagner Ambiental, tudo junto, Wagner com W, tá certo? Bom, então vamos falar agora do relatório de fiscalização. Então, o pessoal acha que a autuação, ela termina o papel do fiscal com a lavratura do alto de infração. Não, ele tem mais trabalho ainda, né? Aqui em Santa Catarina chama-se relatório de fiscalização, mas acredito que em outros estados deve se chamar relatório de vistoria, né? Mas tem que ter um relatório que acompanha o alto de infração, né? Então, esses dois documentos são lavrados pelo agente fiscal que esteve em campo, tá certo? Tem que existir esse relatório de fiscalização. Então, a presença desse relatório é obrigatória, né? Por quê? Porque esse relatório contém informações muito importantes para que o autuado se defenda. Então, pessoal de consultoria que for atuar nas defesas de alto de infração, é imprescindível que você exija o relatório de fiscalização para que você elabore a defesa prévia, né? Então, é interessante que você tenha acesso às informações do porquê o fiscal foi lá, o que ele observou, como ele calculou o indicativo de multa, o que ele considerou como agravante, atenuante, né? É interessante que você tenha acesso a todas essas informações e aí você consiga elaborar a sua defesa. Então, o relatório de fiscalização, ele é obrigatório a estar no processo ou disponibilizado nos sites para que você consiga fazer a sua defesa. Se não, se ele não estiver disponível, o relatório de fiscalização está cerceando, está prejudicando a defesa, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. O direito à defesa, a ampla defesa e o contraditório é um princípio constitucional e tem que estar presente nesse processo de apuração da infração ambiental. Tá certo? Quando ele não está presente, nós já vimos diversos casos que isso aconteceu. O alto de infração foi lavrado e o relatório de fiscalização foi lavrado depois de dois, três, quatro meses. Já vimos casos de que a defesa solicita à autoridade ambiental a reabertura do prazo para a defesa depois que o relatório de fiscalização foi elaborado pelo agente fiscal. Há precedente para isso, né? Também é bem defendido na doutrina, nos livros de direito ambiental, que o relatório de fiscalização esteja disponível para os autuados no período da defesa prévia nesses 20 dias. Até eu sugiro que os colegas que trabalham na fiscalização que façam o relatório de fiscalização antes até da lavratura do alto, quando é possível você fazer o alto de infração no escritório. Às vezes você faz a vistoria, pega todos os dados e faz o procedimento de fiscalização todo no escritório. É possível também. Mas no campo fica mais difícil, né? Porque o fiscal está no campo e depois ele tem que voltar para o escritório. Mas quando isso acontecer, que o relatório de fiscalização seja feito no dia seguinte, no tempo mais breve possível, para não ter esse problema de cerceamento de defesa. Certo? Só para vocês terem uma ideia, tem um trabalho de 2010, publicado em 2010, que a ausência de relatórios de fiscalização em processos lá no Pará demandou pedidos de complementação da Procuradoria do IBAMA em quase 60% dos processos. Então os autos de infração não tinham os relatórios de fiscalização e aí a Procuradoria do IBAMA, para dar andamento no julgamento, ela precisava de esclarecimentos justamente pela falta do relatório de fiscalização. Então é importantíssimo que o relatório de fiscalização esteja presente no processo e principalmente nesse prazo aqui entre a lavratura do auto e a defesa prévia, que são de 20 dias. Por quê? Para que o autuado tenha acesso a esse relatório e ele exerça a sua ampla defesa. E o contraditório também, com relação às informações prestadas pelo agente fiscal. Tá bom? Então, a outra coisa, a falta desse relatório de fiscalização vai retardar o julgamento do processo. Então, o interessante é que cheguemos até aqui, no julgamento, para que seja discutida e nós tenhamos um resultado daquela ação de fiscalização. O que tem que ter nesse relatório de fiscalização? aqui em Santa Catarina, o órgão ambiental estadual, o IMA e a Polícia Militar e Ambiental têm a portaria 143 de 2019, que lista o conteúdo mínimo que tem que conter um alto de infração. Eu vou falar desses conteúdos para vocês. aí você tem que observar se aí no seu estado ou até nos municípios existe algum diploma legal, algum ato administrativo, uma portaria, por exemplo, ou até um decreto que estipule o conteúdo do relatório de fiscalização ou que dê pormenores de como que é o processo infracional. Então, no conteúdo do relatório de fiscalização tem que ter a data da lavratura do alto e a data de elaboração do relatório. Nós temos que saber quando esse relatório de fiscalização ficou pronto. Uma coisa interessantíssima que tem que ter no relatório e geralmente é esquecida é a motivação. Por que o fiscal foi até lá? Por que o estado esteve presente na área da autuação? Então, geralmente se começa assim, durante a análise do processo de licenciamento número tal, 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 foi realizada a vistoria para dar alangamento ao processo e verificou-se que, ou seja, a pessoa foi lá em virtude da análise do processo de licenciamento. Ou, em atendimento ao ofício número tal, 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 emitido pelo Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, procedeu-se a vistoria no local, nan, 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 nan. Por que? Isso daí a gente verifica que quem demandou essa vistoria foi o Ministério Público. Ou, em atendimento à denúncia número tal, 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 enviado à ouvidoria do estado, procedeu-se a vistoria. Então, você, o agente fiscal, estipular o porquê que ele esteve lá. Isso é citado no direito administrativo, no livro da Marinela, que a motivação é o esclarecimento do porquê que o estado tomou aquela atitude. E é interessante que isso aconteça. Porque o estado tem que tomar as atitudes de forma motivada. Outra coisa que é interessante é que lá no relatório de fiscalização esteja bem descrito os indícios. O que foi observado em campo? Foi observado que o efluente estava com sólidos grosseiros. Então, se tiver lá um cone em off, que você pegou a amostra e viu que tem sólidos grosseiros, sólidos flutuantes, que não é permitido pela resolução CONAMA 432-011, ou que tem materiais sedimentáveis muito acima do permitido, muito acima de 1 ml por litro, que não pode. Ou que você verificou que teve um vazamento na ETE e você viu que estava quebrado, tira foto do que está quebrado, tira foto de onde começou o vazamento, tira foto até onde o vazamento ocorreu. São tudo aquilo que pode dar robustez à autuação. Isso também vai servir para quê? Para que quem esteja fazendo a defesa consiga contradizer isso, porque às vezes o que você observou em campo não é aquilo que você como fiscal imagina, e aí a defesa vai esclarecer o que aconteceu no caso em questão. Então, é interessante que no caso de supressão de vegetação, você descrever a área, coordenadas, você colocar o polígono de supressão, é fundamental ter o polígono de supressão, é formado por coordenadas ao longo da área, porque aí você vai conseguir ter um somatório de área, você vai descrever a área que foi suprimida, e também é interessante que você tire foto do que foi suprimido, também fotos do entorno, que podem auxiliar futuramente na classificação do estágio sucessional da vegetação. Então, é importante que você coloque muitos indícios no relatório de fiscalização, tanto para embasar o seu superior para a tomada de decisão, como também para permitir a ampla defesa do autoato. Aqui em Santa Catarina, o cálculo de autos de infração leva em consideração a capacidade econômica do infrator. Então, aqui nós temos o micro infrator, o pequeno infrator, o médio infrator, o grande infrator 1 e 2. São determinados de acordo com a receita bruta anual da empresa. Pessoas físicas é com relação aos bens, declaração de imposto de renda, e municípios é com relação à população. Então, nós temos que descrever a condição financeira do infrator, porque isso vai auxiliar no cálculo do indicativo de multa. Outra coisa que também tem que ter no auto de infração é a descrição das circunstâncias agravantes e atenuantes. Por exemplo, as circunstâncias atenuantes, se na fiscalização, a pessoa física ou jurídica que foi fiscalizada colaborou com o procedimento, prestou todas as informações, aqui em Santa Catarina é previsto um desconto de 10% pela colaboração com a fiscalização. Aí tem que verificar se aí no seu estado, onde você está, tem essa previsão. Na verdade, essas agravantes e atenuantes, Santa Catarina importou da lei de crimes ambientais e quantificou os descontos. Foi isso que aconteceu. Então, as atenuantes, a colaboração com a fiscalização, ou o próprio autuado comunicou ao órgão ambiental sobre o ocorrido, também é uma atenuante. E os agravantes, se ele dificultou a fiscalização, se ele obteve vantagem pecuniária com a infração, são todas condições que podem agravar, aumentar o indicativo de multa. Então, é interessante que o agente fiscal descreva isso, porque ele tem que descrever como que ele chegou no valor e como que ele agravou ou atenuou o valor para ficar bem claro para a defesa. Um outro item que tem que ter é com relação à reincidência. A reincidência, ela leva em consideração autos de infração lavrados nos últimos cinco anos. E aí, você faz uma pesquisa no sistema de autos de infração do órgão ambiental que se trabalha, e se tiver um auto de infração no mesmo CNPJ ou CPF cinco anos anteriores, este auto de infração que está sendo lavrado, ele pode ser agravado, nós chamamos, pelo dobro ou pelo triplo. Se a infração for diferente daquela anterior, pode ser agravado pelo dobro. Se a infração for a mesma daquela anterior, sempre dentro do período de cinco anos, entre esta infração e a última, ela pode ser agravada pelo triplo. Então, a questão de reincidência é muito importante que esteja no relatório de fiscalização para auxiliar a autoridade ambiental que vai julgar e não pode esquecer de analisar a reincidência e também a defesa, que aí a defesa vai verificar. Olha, aquele auto de infração anterior está dentro dos cinco anos, mas ele foi confirmado em julgamento? Se ele não foi confirmado em julgamento, você não pode utilizá-lo como antecedente. Você não pode agravar este auto de infração. Então, o auto de infração anterior tem que estar dentro do período de cinco anos e ter sido confirmado em julgamento. Tá certo? Então, isso é interessante porque auxilia tanto no julgador quanto no quem vai prestar a defesa prévia. Tá bom? E por fim, o porquê as fotografias, plantas, imagens de satélite, tudo o que você tiver para confirmar a conduta que você está apontando no auto de infração. Laudos, inclusive, de laboratório também é para ser colocados lá. O interessante é que você chame esses documentos no meio do texto e não simplesmente deixe eles anexados. Tá bom? E por fim, o agente fiscal tem que descrever se foram tomadas medidas administrativas e o mais importante, o porquê. Por que foi embargado? Qual que era o risco? Qual que era o perigo que estava acontecendo para ter que se tomar essa medida? O que você buscou evitar? E aí a defesa vai ter acesso à motivação ou porquê que houve o embargo ou a suspensão daquele empreendimento. Tá certo? É interessantíssimo. Então, como o auto e o relatório de fiscalização são documentos que o Estado apresenta para você para descrever uma conduta que ele acha que ela exiva ao meio ambiente. Então, ele reúne todos esses documentos, ele fala o que ele viu, ele fala o enquadramento legal e indica as possíveis sanções. E aí, o auto de infração é entregue para o autuado e aí o fiscal chega no escritório e faz o relatório de fiscalização justamente relatando por que ele foi lá, o que ele viu, como que ele chegou nas sanções sugeridas e depois o autuado vai se defender, o agente fiscal vai se manifestar sobre essa defesa, o autuado novamente vai ter uma chance de alegações finais e por fim ele vai ser julgado. Tá bom? Hoje nós falamos então sobre o auto de infração no relatório de fiscalização, o auto de infração não é multa, o auto de infração tem que estar acompanhado do relatório de fiscalização, para que seja assegurado o direito de defesa e do contraditório para o autuado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e nas próximas aulas a gente vai comentar sobre as outras fases do processo infracional de autos de infração. Muito obrigado!